Passaremos neste instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLL 070 barra 2021. Projeto de lei do legislativo. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir o adiamento deste projeto para a próxima sessão, por favor. O autor do projeto pede o adiamento para uma sessão? É para a próxima. Leitura do próximo projeto. Os que forem encontrar o adiamento do projeto para a próxima sessão, por favor, se manifeste levantando os braços. Pedido de adiamento aprovado. Próximo projeto.